Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Ano Utilitários. Hoje vamos ver Chevrolet Corsa Picape à venda a partir de R$ 5.000. Todos os anúncios são do LX, vou estar deixando aí embaixo na descrição do vídeo os links para caso você queira entrar em contato com algum dos vendedores. Lembrando vocês que eu não tenho vínculo com nenhum deles, sigam sempre as dicas de segurança que o canal dá, nunca dê dinheiro adiantado, verifique o lugar que for visitar o veículo, se possível também leve aí um mecânico de confiança, eu garanto que vai fazer a diferença. E se você gostou do vídeo, por favor não se esqueçam de se inscrever se não for inscrito, deixar o seu like, deixar nos comentários o nome da sua cidade, tá? Lembrando que os cinco primeiros que comentarem nesse vídeo aqui, no próximo, eu vou te deixando os abraços, tá? Resolvi voltar aí com os abraços, espero que vocês gostem, então corre, garanta já o seu, tá bom? É isso aí, e bora pro vídeo! Bom pessoal, em primeiro lugar vamos ter um Corsa Picape, ele é do ano de 2002 e está localizado na região de Manaus, no Amazonas. Bom, de primeira a gente já vê que aí a parte do capô, né, tem uma coisinha ou outra de ferrugem, nessa segunda foto a gente vê que a parte da traseira tá bem crítica, né, assim, tem bastante detalhe pra fazer, mas são detalhes que não vão impedir vocês de trabalhar, tá? Como eu sempre falo aqui no canal, não vou cansar de falar, foque sempre em mecânica em geral e documentação. Se essas duas coisas estiverem, né, estiverem boas, estiverem certinhas com documentação, mecânica ok, é o que importa, tá? Porque assim, sempre vai ter uma coisinha ou outra pra fazer em carro usado, principalmente em utilitário, né? Então foque mais nessas duas coisas que eu garanto que vai, né, ser bem melhor. Já no interior do veículo a gente vê que os bancos estão ok, não estão rasgados, volante, painel ok, a única coisa que eu vejo aí é a parte da maçaneta, que tá quebrada, né, tá sem a maçaneta aí, mas é isso, de resto também está bem legal. Na descrição ele fala que não aceita a troca, que está vendendo, é, estou vendendo essa Corsa Picape, boa pra trabalho e fala que está em boas condições no ano de 2002. E ele deixa aí o contato dele pra entrar em contato. Bom, combustível e a gasolina, e está num valor de 5 mil reais. Em segundo lugar temos outro Corsa Picape, ele está localizado na região de Manaus, no Amazonas. Infelizmente ele não coloca o ano, tá? Mas assim, a gente vê que está bem conservado, está bem melhor que o primeiro, né? Sim, né, vai ter alguns detalhes aí de arranhões, os pneus não estão legais, tá? A gente vê que está bem murcho aí. A traseirinha até que está ok, né, nada de tão grave. E infelizmente só vamos ter essas fotos, tá? Vamos ter também detalhes, um pouco de pintura queimada, tem uns arranhões aí, mas é isso. Ele não tira foto, né, do interior do veículo. Na descrição ele fala que não aceita a troca. Vende-se essa Picape Corsa em dia com os dois documentos. Tem o dute e documento de roda. O combustível é a gasolina e está num valor de 9 mil reais. Em terceiro lugar vamos ter outro Corsa Picape, esse aqui é do ano de 97 e está localizado em São Paulo. Ele está na cor preta, está bem conservado, assim, pintura e funelaria não vai estar 100%, mas assim, já está bem melhor, né? Os pneus também, meia-vida, né, estão mais ou menos. No interior do veículo a gente vê os bancos não estão rasgados. Aí aparece um pouco do painel e do volante, estão ok. Enfim, pessoal, vai ter, assim, pouquinho detalhes de pintura, né, não há nem muita coisa assim. Na descrição ele diz que não aceita a troca. Que vende um Chevrolet Picape Corsa do ano de 97. Tem detalhes de funelaria e pintura. Um pneu gasto, motor fuma bem pouco, direção hidráulica, vidro elétrico, ando pra todo lado com o carro. Ele fala que já está abaixo da tabela FIP, né, por conta desses detalhes aí que tem pra fazer. Ele fala que o carro está ótimo pra trabalhar, o combustível é a gasolina e está num valor de 9 mil reais. Em quarto lugar vamos ter um Corsa Picape do ano de 98. Ele está localizado em São José do Rio Preto, São Paulo. Ele está numa cor verde. É, assim, os pneus já vimos aí que estão bem legais. Funelaria e pintura também. Me parece que está bem conservada. Não vejo realmente muito aí o que fazer. No interior do veículo o banco do motorista está um pouco rasgado. Mas, assim, coisa pouca. O banco aí do passageiro está ok. Painel também. A gente tem as fotos do painel. Parte da traseira, né, a gente vê que tem a lona marítima. A traseira não está tão ruim, tá? Até que está bem pintadinha. Só vai ter realmente pequenos detalhes aí. Na descrição ele fala que é somente venda. Protetor de caçamba. Capota marítima. Motor original. Gasolina 1.6. Anda muito. E ele fala que a documentação está em dia. O combustível é a gasolina. E está num valor de 10 mil reais. Em quinto lugar, vamos ter um Corsa Picape. Do ano de 99 e 2000. Localizado em São Paulo. Bom, está na cor branca. Parte de funelaria e pintura já me parece que está bem legal, né? Bem conservadinho. A parte dos pneus, a gente vê que estão meia-vida, né? Está um pouco ruinzinho. Temos fotos aí da parte do assoalho, né? Da carroceria. Em excelente estado. Vamos ter também fotos do interior do veículo. Volante ok, né? Aparece um pouco do painel. Os bancos em perfeito estado. Nenhum rasgado. Temos fotos também da parte do motor. E na descrição, ele fala que não aceita troca. Aí, ele escreve. Picape Corsa, ano 99 e 2000. Motor 1.6. Carro de trabalho. Possui detalhes de uso. Parte estrutural. Está tudo ok. Motor e câmbio ok. Boa de andar. Suspensão boa. Bancos ok. Carro está com os quatro pneus ruins. E precisa de uma tensãozinha para arrumar alguns itens do painel. Nada que interfira no seu funcionamento. Aí, ele fala que possui um kit GNV, mas não está no documento. Tá bom? É isso aí que ele tem para dizer para a gente. E está num valor de 11.600 reais. Em sexto lugar, temos outro Corsa Picape. Ele é do ano de 95 e está localizado na região de Manaus. No Amazonas. Está na cor azul. Realmente, assim, funelaria e pintura me parece boa. Não vejo muito, tipo assim, arranhões, ferrugens. Não vejo. Tá? Realmente está bem legal. A parte do interior do veículo também. Os bancos aí não estão rasgados. Aparece também um pouco do painel, do volante. Temos fotos da parte do assoalho e da carroceria em perfeito estado. Realmente, esse aqui está bem conservadinho. Não vejo muito aí o que fazer. Na descrição, ele diz que não aceita troca, que vende-se um picape Corsa do ano de 95, básica, apenas com vidro elétrico, em dia, do jeito que está nas fotos. Ele fala. O combustível é a gasolina, direção mecânica. E está num valor de 13 mil reais. Bom, pessoal, e em sétimo e último lugar, vamos ter o último Corsa Picape. Ele é do ano de 2001 e está localizado em Londrina, no Paraná. Tá na cor branca. Bom, os pneus me parece que estão ok. Parte de pintura, de lataria. Eu não vejo muito também o que fazer. Realmente, tá bem legal, bem conservadinha. Vamos ter fotos do interior do veículo, né? A gente já vê os bancos de couro. Não dá pra ver muito se está rasgado ou não. Então, o volante e o painel também estão ok. Enfim, realmente tá bem legal essa aqui. Na descrição, fala que não aceita troca. Caminhonete, picape Corsa, duas portas do ano de 2001. Combustível e gasolina, com direção mecânica. E está num valor de 13 mil e 500 reais. Bom, meus amigos, então foram esses os anúncios de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, por favor, não se esqueçam de se inscrever, se você não for inscrito. Deixar o seu like. Deixar o nome da sua cidade aí nos comentários, tá? Quero muito saber. E lembrando vocês que eu voltei com os abraços. Então, pra quem é novo aqui e não sabe dessa regrinha nossa aqui, né? Os cinco primeiros que comentarem nesse vídeo. No próximo, eu vou estar deixando um abraço, tá? Então, todo final do vídeo, vai ter um abraço aí pra cinco primeiras pessoas que comentaram no vídeo anterior. Então, se você quer garantir seu abraço, já comenta aí, deixa o nome da sua cidade. Ou deixa algum recadinho que você queira deixar aí pra mim, ou, enfim, pro pessoal, tá bom? Que eu vou estar lendo aí no próximo vídeo. Muito obrigada a todos que estão chegando, que sempre esteve aqui comigo. Realmente, eu sou muito grata em ter vocês aqui comigo. Muito obrigada mesmo, tá? Que Papai do Céu abençoe vocês infinitamente. Só desejo coisas boas na vida de vocês. E é isso, pessoal. Até um próximo vídeo. Tchau!